Você pode ser o cara mais corajoso do mundo, mas quando a coisa aperta, não há ninguém que não tenha medo do sobrenatural. As pessoas que filmaram esses eventos bizarros aqui, que o digam. O que era para ser apenas um vídeo comum, virou relato de um momento macabro que se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Acenda as luzes, chama aquele amigo para assistir com você e se prepare. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo, ativando a notificação e nos seguindo no Instagram. Vamos lá! Teste macabro Esse homem que havia acabado de comprar seu drone resolveu testá-lo para saber se estava funcionando corretamente. A princípio, nada de anormal, tudo nos conformes. Entretanto, no dia seguinte, quando foi rever o que havia filmado, percebeu que havia uma figura que se assemelhava a um homem vindo em sua direção que ele nem havia se dado por conta. O maior macabro é que este desaparece misteriosamente sem nenhuma explicação das imagens. Homem mascarado Esse rapaz aproveitou a bela paisagem para colocar seu drone também a funcionar, quando de repente um homem misterioso de capuz apareceu nas imagens, no meio do nada, com um comportamento muito estranho. Primeiro, ele começou a se esconder do drone, atrás de uma árvore, quando o dono começou a se assustar com a situação. Foi então que, segundos mais tarde, podemos ver que, além do comportamento bizarro, ele vestia uma máscara. Incomodado com a filmagem, começou a andar na direção do rapaz que filmava, que saiu correndo de lá. Estrada Muita gente prefere viajar na madrugada, enfrentando estradas escuras para o tempo passar mais rápido. Mas, temos que admitir que essas estradas, sem movimento de carros e pessoas, é um pouco assustador, né? Agora imagina você estar em seu trajeto e ver uma figura como esta no meio da pista. A figura que se parece com uma criança agachada, é de fazer qualquer um dar ré e sair correndo dali. E foi justamente o que esse motorista aqui fez. Tenso Zumbi E por falar em estrada, esse outro motorista também presenciou um acontecimento bem assustador. No meio de uma viagem, ele se deparou com um ser que parecia muito com uma espécie de zumbi, caminhando bem lentamente na beira da estrada. Obviamente, ele teve que filmar aquilo, porque se ele contasse, ninguém acreditaria. Claro que as imagens podem estar mostrando apenas alguém com dificuldades de caminhar, mas não é isso que parece. E não somos nós que queremos pagar para ver. Paranormal Essa imagem aqui foi a que me deixou mais assustado e com certeza poderia fazer parte de um filme de terror. Essa mulher brincava com essa criança que vocês estão vendo no vídeo, até que o telefone tocou. Depois de receber a ligação, a mulher se explica para a criança e desce, com certeza por ordens dadas no telefone. E é nesse momento que o vídeo vira um filme de terror. Na porta do vidro, aparece uma figura paranormal de uma criança de branco. E o pior de tudo, podemos ver claramente que isso realmente aconteceu e não foi algo da cabeça da menina. O pé grande Na Pensilvânia, um homem que se arriscou saindo da segurança do seu lar com uma lanterna, viu uma criatura muito estranha. O mais assustador de tudo é que a imagem dessa figura ficou registrada em vídeo. A criatura que se parece muito com o monstro conhecido como pé grande. Uma criatura na forma de um grande macaco que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Rever as imagens é de deixar qualquer um apavorado. It. A Coisa Quem morre de medo do filme It. A Coisa nem pode saber da existência desse vídeo. O ser que resolveu aparecer para as nossas câmeras foi um palhaço bem macabro. Além de aparecer nas filmagens, ele percebeu que estava sendo filmado e correu até sumir no meio da floresta. Se isso foi alguma brincadeira de alguém para assustar o cara que estava filmando, conseguiram, viu? E não foi só eles que eles assustaram, não. Cemitério Cemitérios já não são ambientes tranquilos para os medrosos de plantão. Agora imagina morar em frente a um cemitério e poder ver tudo o que acontece nele. Depois de ver esse vídeo, eu aposto que você nunca vai desejar morar em um lugar desses. Estes garotos viram uma mulher de branco em plena luz do dia, roubando flores dos túmulos. Quando os meninos gritaram para ela ouvir, ela parecia estar perdida em seu mundo. Eu, hein? Monstro da Neve O que essas pessoas que dirigiam pela neve viram na Rússia é de deixar qualquer um assustado. No meio do nada, enquanto dirigiam, surgiu uma criatura misteriosa que cruzou a pista correndo. É claro que depois desse aparecimento inexplicável, algumas histórias surgiram de que era um monstro da neve que assassinava pessoas. Mas, convenhamos, até os mais céticos não conseguem explicar o que essa criatura estava fazendo no meio do gelo e no escuro, não é mesmo? Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!